Essa nova marca tá fazendo todo mundo ficar com muita vontade de testar, que é a segunda linha da Ruby Rose, a Melu. Vários youtubers fizeram vídeo e eu resolvi comprar também. Tem iluminador, tem paleta de face, tem pó solto, tem máscara de cílio, tem lip oil, tem gloss, enfim, tem várias coisas pra gente testar. Me diz o que vocês acharam, você já conhecia o que você achou de cada produto. Se você gosta muito de make e não quer perder nenhuma novidade, toda semana tem pelo menos dois vídeos. Leva meio segundo, botãozinho vermelho, inscrever-se, toca no sininho pra ser avisado. Deixa o like se quiser me ajudar ou um comentário com emoji já me ajuda bastante. Vamos começar. Bom, vamos começar com a bruma. Eu comprei a bruma da Melu, que é a bruma fixadora Velvet, que tem extrato de frutas vermelhas, extrato de framboesa e de panthenol. E cheirinho de frutas vermelhas. Mas é essa daqui, ó, tem uma embalagem bem compacta, ótima pra levar pra viajar, gosto bastante disso. E apesar de bem compacta, pequenininha, ela tem 100ml. Pois é, pasmem, né, parece menorzinha, mas não. Olha o tamanho dela. Mas ela tem bastante produto. Então, vamos espirrar aqui. Ah, eu já tinha sentindo o cheiro no vídeo de comprinha. Gente, que cheiro bom de frutas vermelhas. Eu sinto um cheiro, na verdade, de frutas roxinhas, assim, framboesa, amora, um pouquinho de cereja. Ah, eu adoro produto que tem um cheirinho bom. Eu gosto muito de depantenol. Vamos ver como é que ela se comporta? Vou espirrar um pouquinho na minha mão também, que eu gosto de testar esses produtos assim, pra eu poder observar melhor se eles fizeram, qual o efeito que eles tiveram, tá? Então, eu vou continuar hidratando a pele. Eu não tenho mais nada de hidratar também. Vou hidratar com a da Ruby Rose mesmo, a Lift Mask. Essa aqui é a Ice Pearl, que é uma branquinha, só pra poder hidratar mais a pele. E vou passar uma base aqui, baratinha, pra gente continuar testando os produtos da Melu. Essa linha da Melu é uma segunda linha da Ruby Rose. Ruby Rose já é muito acessível, muito barata, mas como acho que as coisas aumentaram, né, e as coisas também da Ruby Rose aumentaram de preço, acho que eles quiseram vir com uma segunda linha, pra atingir um público mais jovem, pra atingir um público de um nicho, talvez com um preço mais acessível, e acho que também trazer algumas coisas da Ruby Rose que estavam sumidas, que eram antigas, mas faziam muito sucesso. Abaixo dos olhos eu vou usar um pouquinho do Probentol Derma. Esse aqui não é o Toxic, esse aqui é aquele bem cremosinho mesmo, só pra hidratar melhor abaixo dos olhos. Vou usar de corretivo Fios Mood da Ruby Rose, porque eu não comprei o da Melu, como eu disse. Esse aqui é a cor MC54. Vou usar de base a Dia a Dia da Mahave, pra ficar nessa linha bem baratinha. Bom, vou testar agora o Lip Oil da Melu, começar por ele, tá? Pra ver se ele vai hidratar meus lábios. Esse é o Deep Taya, ele vem numa embalagem muito linda, eu adorei a estética da marca. Eu achei muito fofinha, muito minimalista, bem jovenzinho mesmo, acho que conversa muito bem com o público-alvo, que eu creio que sejam as adolescentes, um povo mais jovem. Ela tem um cheiro bem forte, que é um cheiro artificial assim, doce de bala, frutado. Nossa! Hum, a textura é maravilhosa. Eu adoro o Lip Oil, gente. Adoro. Eu adorei a textura. As informações vêm num papelzinho que embala o produto. Isso é super chato. Deixa eu pegar aqui o site da marca, pra gente ver as informações que tem. Ele desliza muito bem na boca. Ele é um óleo mais denso, parece um óleo meio gel, sabe? Não é totalmente óleo, é aquele que escorre, não. Gostei bastante. Aqui tá dizendo que o Lip Oil da Melu possui uma excelente hidratação para os lábios, de cobertura translúcida, conta com três fragrâncias, uva verde, pitai e pitanga. O Lip Oil é uma ótima opção pra levar na boca e tem 4ml. Só isso que fala, gente. Não fala de composição, não, tá? Bom, até agora eu gostei. Vamos ver com o passar do tempo se ele vai hidratar meus lábios, tá? Eu tenho pó, vou usar o pó primeiro. Pó solto, com acabamento aveludado, textura fina e cobertura leve. Esse aqui é a identidade visual, muito fofinha. Segue essa identidade visual em tons pastéis, em tons clarinhos, né? Bem minimalista, bem bonitinho. Tá lacrado, vou tirar o lacre. Esse tom aqui meu é o 2, tem um tom mais claro e eu acho que um tom mais escuro. Eu acho que são 3, não lembro direito. Aqui atrás tem várias informações, o modo de usar, ingredientes, tá? Todos os selos e a minha Coreia 2, como eu disse. Vamos abrir aqui. Ele tem essa... Esse tipo de embalagem aqui com os furinhos. Que é igual a embalagem da... Tem uma marca que tem essa embalagem também, não sei se é Vizela, não lembro. Aí ele tem um plásticozinho dentro escrito, abre aqui. Tem um escrito, abre aqui bem pequititinho. Que é onde a gente levanta essa abinha do plástico. Eu estou com a pinça de sobrancelha, que eu acho a melhor ferramenta pra abrir esses produtos. Ó, a gente vem aqui, ó... Abriu e caiu metade do pó. Gente, fiquem avisados então. Fui abrir o plástico aqui com a pinça. Antes do plástico sair, essa capinha saiu e caiu metade do meu pó nas minhas coisas, tá? Então, fiquem alertados sobre isso. Ruby Rose, por favor, né? Bom, gente, não sei se é um problema na minha embalagem, tá? Limpei tudo aqui. Essa parte de plástico aqui continua solta, ó. Não consegui nem apertando, não consegui encaixar, nem rodando. Não sei como é que isso funciona, então estou com medo de virar. Não sei como que eu vou fazer aqui. Vou segurar na beirada e vou tentar jogar um pouquinho na tampa. Deu um pó bem, bem fininho. E parece bem aveludado. Esse tom, eu acho que vai ficar escuro pra mim usar abaixo dos olhos. Mas vou tentar mesmo assim, porque o pó solto, a minha intenção, é usar mais abaixo dos olhos, né? Pra testar pra vocês também. Então, vou tirar o excesso aqui. Vou pegar um pouquinho com um pincelzinho. E vou depositar. O que que eu vou fazer? Eu vou depositar apenas desse lado aqui pra gente comparar depois, tá? Porque quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de fazer resenha por comparação. Principalmente produtos de pele, que você tem que ver muito bem a qualidade do acabamento. Mas esse pó pra mim aqui já deu, né? Mas vamos ver a qualidade. Bom, agora vamos testar o quarteto de face. Quarteto de contorno blush iluminador, que é esse aqui. Super pequenininho, tá? Menor do que eu imaginava, do tamanho da palma da mão. Não gosto desses quartetos muito pequenos, porque os pan são muito pequenos, muito difícil de colocar o pincel. Vem com nove gramas, quatro cores, um contorno, um blush iluminado, um blush matte e um iluminador. Eu tô achando essas embalagens muito frágeis, tá? Mais frágeis que a da Ruby Rose em si. Então, já não gostei desse ponto. Mas é mais barato, ok. Mas se você precisa carregar essas embalagens, eu acho que vai ficar um pouquinho complicado. E essa aqui, esse quarteto, eu não tô conseguindo abrir com a unha. Isso não é normal também não, sempre consigo abrir. Então, vamos lá. Eu já fiz swatch dessa cor no vídeo de comprinhas, ele é muito, muito quente. Quem me segue aqui sabe que eu não gosto de contornos quentes. Então, eu vou usar ele como um contorno pra mostrar pra vocês. Eu vou tentar usar um pouquinho como um bronzer, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou fazer um swatch pra vocês depois. Eu vou começar aqui, ó. Dá pra perceber aí na câmera que ele é quente? Ele é mais quente, eu acho que serve melhor pra mim, por exemplo. Como um bronzer do que como um contorno propriamente dito. Ele é bem aveludado, tá? Bem sutil. Aqui, ó. Meu pincel já pegou na outra casinha do lado do blush, ficou vermelho aqui? Ai, gente. Eu não gosto desses pãs muito pequenininhos. Isso não dá certo pra mim. Não dá. Eu não tenho tempo de ficar vigiando aonde o pincel vai. E eu não tô com um pincel grande, não, olha. É um pincel relativamente pequeno. Vou fazer aquele contorninho aqui no nariz, porque não fico sem. Mas esse tom não é o tom ideal pra esse tipo de contorno pra mim, não. Pronto. Esfumou muito, muito bem. Ele é bem aveludado. Ele não é extremamente pigmentado, como as coisas da Ruby Rose costumam ser. Ele tem uma pigmentação média muito boa. Facinho de esfumar, fácil de trabalhar. Muito bom pra iniciantes, tá? Ficou muito bonito no rosto. Nessa luz, eu não tô achando ele tão quente. No dedo, eu achei muito quente. Vou fazer sorte pra vocês. Daqui a pouco vocês vão ver. Agora, vamos testar o blush. Aliás, deixa eu passar esse blush nos olhos. Pra ver se a gente consegue fazer um olhinho. Porque eu não tenho sombra da Melu. Acho que a Melu lançou só essa semana a sombra. Se eu não me engano, digam aí se eu estiver errada. E eu já tinha feito as compras aí. Não consegui comprar. Tô vindo aqui depositando bastante o blush. Olha, ele pigmentou. Não é a pigmentação de uma sombra. Mas pigmentou bem. Eu sei que tem muita gente que gosta de usar multifuncional, né? Essas paletas. Que eu também faço isso, inclusive. Então, é bom testar, né? Pra ver se ela vai ficar legal nessa função. Quase sempre dá certo. Não tem muito mistério, não. Agora eu vou vir aqui no iluminador. E vou pegar um pouco. Pra gente iluminar aqui. Ai, ficou lindo. Bem pigmentado. Vamos ver como o iluminador propriamente dito. Agora eu vou pegar um pincelzinho preciso. Vou pegar esse tom de blush metalizado. E tentar colocar aqui, ó. É uma cor bem diferente de blush. Eu não tenho nem blush nesse tom. Isso me empolga muito numa paleta. Eu fico cansada quando tem os mesmos tons de blush. Principalmente aquele coral que meio que inspirado no orgasmo da Nars. Toda paleta tem aquele tom. Eu não aguento aquele tom mais. Agora, deixa eu passar um lápis de olho. Pra ficar mais destacadinho. E a gente vem testar o resto da paleta no rosto. Vamos testar agora a máscara de cílio. Eu tô bem empolgada. Por quê? Essa máscara de cílio rosinha da Melu. Toda desenhadinha. Super legal. Super transante. Legalzinha essa embalagem. Tem um aplicador igual a Trópico. Aquela máscara que fez muito sucesso na Ruby Rose durante muito tempo. Que a Bruna Tavares tem também a máscara de cílios assim. Eu sempre quis ter essa máscara de cílios. E nunca comprei. Então, agora as expectativas estão altas. Eu sempre vi todo mundo, todo mundo falar bem. Todas as resenhas que eu vi sobre essa máscara Trópico verde da Ruby Rose. E a máscara de cílios da Bruna. Tem esse mesmo aplicador. Todo mundo só falava super bem. Nossa. A primeira camada eu já tô assim, prometendo muito. Gente, pega muito bem os fios, sabe? Muito bem. Alongou super. Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui. Máscara para cílios peel off. Então, é aquela que sai sem ser borrando tudo. Evita o efeito pandinha. Não é isso? Peel off. Aquela que sai em tubinhos durante o banho. Mas não fala se é de alongamento. Se é de volume. Vou até procurar aqui. Mas a primeira camada ficou assim. Incrível. Nossa. Para passar nos cílios inferiores é maravilhoso. É muito delicado. É muito preciso o aplicador. Então, você consegue um cílio, sabe? Bem precisamente. E você consegue trabalhar com esse cílio bem. E ele tem um aplicador que tem essas cerdinhas bem curtinhas. Que pega bem nos cílios, sabe? Nossa, gente. Eu amei o efeito dessa máscara. Eu amei. Será que Tropical eu quero assim ou era ainda melhor? Chocada. Segunda camada. Eu nunca usei uma máscara só uma camada. Mas eu vou te dizer que essa aqui eu poderia ter usado só uma camada, gente. Eu tô chocada. Só falta ela ter resistência. Maravilhosa. E super pretinha. E ela dá volume e alonga. Ela faz os dois. Vamos continuar? Que agora eu tô feliz. Depois desse pó, voltei a ficar feliz. Vamos continuar? Vamos passar um... Um blush mate. Que eu adoro. Passar de um lado o mate, do outro o brilhante. Depois a gente tenta misturar só pra não ficar bem palhacita. Pegar essa cor aqui. Eu tô numa vibe assim de passar um blush mais aqui, ó. A bochechinha. Você já deve ter reparado, inclusive. É bem pigmentado, como as coisas da Ruby Rose já o são, olha. Tem que vir com pouquíssimo. Ah, ele é um tom lindo, 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 lindo. Ele parece um nude, mas ele é um nude com fundo quente, alaranjado. Nessa luz, pelo menos, tá alaranjada, né? Ai, que lindo. Amei esse blush. Nem esperava que eu gostasse tanto. Nossa, lindo. Lindo. Agora, vou limpar o pincel. E vou usar esse com brilho aqui, ó. Que é um tom bem diferentão também. Ah, ele me lembrou aquela fórmula antiga da Ruby Rose. Pena que eu dei minha paleta, eu joguei fora esses dias, porque ela era mais antiga. Eu usei ela bastante. Se eu não comparar ali e aqui. Nossa, que lindo. Lindo, 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 lindo. A textura é linda. Tem um brilho lindo. A textura é linda. Dei uma chinelada pra vocês verem como que tá, como que funciona. Ai, que lindo. Ele é um rosa que tem brilho dourado. O reflexo dele é dourado. Mas ele é um rosa mais avermelhado e mais fechado, mais frio. Sabe, tipo o tom de goiaba, mas com um pouquinho de roxo, vamos dizer assim. Você não vê o roxo não, mas eu acho que tem um pouquinho de roxo. Ou vermelho. Deixa eu fazer a sobrancelha e volto pra gente testar os outros produtos. Swatch da paletinha de face pra vocês. Tenho pra testar, gente, um outro blush que eu comprei que tá fazendo o maior sucesso. Blush compacto na cor pump, que mais veio assim, ó. Quebrado assim. Eu precisei pedir estorno, então eu nem sei se eu posso abrir esse produto. Pra testar aqui, porque tão quebrado assim, nem animo e também já tô cheia de blush, né. E tenho pra testar um iluminador também compacto, que eu tô apaixonada. Porém, essa é a cor 2. Ou seja, a 2 é a mais escura, não comprem a 2. Só se você tiver um tom de pele mais intenso, mais escuro que o meu. Essa cor aqui. E, gente, a textura disso aqui. Eu vou fazer o quê? Não vai dar pra usar isso como iluminador, vou ter que usar como blush. Vou usar como blush em cima desse monte de blush que eu já tô e vou usar isso aqui como iluminador. Vou pegar aqui, ó. Isso aqui é uma fórmula mais comum mesmo. Uma fórmula mais posentinha. Olha. É uma fórmula levinha. É um iluminador mais quente, mais dourado. Mas sem ser amarelo, tá? Ele tem um subtom amarelinho. Bonito, ó. Bem bonito. Tem a textura bem fininha, não é de marcar muito a textura. E é mais sequinho. E ele fica bem douradinho. Não fui no lugar errado, gente. E agora, vamos testar esse iluminador que eu acho que era o que eu tava mais interessada. Era o que eu não sou a mais fã de iluminador. Mas esse aqui, acho que promete. Não sei. Vou pegar um pincelzinho assim, quem já testou o blush. E vou passar aqui com medo. Mas eu não sei se ele vai conseguir pegar alguma coisa. Porque esse blush, ele parece um pouco... Ele é bem... Bem densozinho. Quase cremoso. Mas veio, olha. Eu vou fazer um swatch pra... Nossa, que lindo. Eu vou fazer um swatch pra vocês, tá? Mas eu acho... Ele tem um cheiro forte. Um cheiro forte estranho, meio químico. Não sei se eu gostei, não. Deixa eu fazer um swatch pra vocês terem uma ideia. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Eu preciso das outras cores disso. Porque realmente, isso aqui como iluminador deve ser tudo, tudo, tudo. Aliás, como blush também, né? Podia Dona Melu, Ruby Rose, lançar uns blushes com essa fórmula. O que vocês acham? Olha que eu não sou a mais fã de blush iluminado. Mas essa fórmula tá linda. Tá me lembrando da Fashion Mini? O acabamento no rosto, tá? A fórmula é bem diferente. Mas o da Fashion Mini eu amo. Vocês sabem, né? Esse aqui... Eu sou muito, muito fã. Tá me lembrando esse cintilo aqui, ó. Da Fashion Mini. Esse aqui. Ele é mais seco ao toque, mas... Olha como que o acabamento é parecido. É parecidíssimo. Só que esse da cintila é mais fino. Bem longe eu fiz o swatch. Como é que vamos comparar, né? Aqui. Agora eu fiz quase em cima, mas dá pra ver. Tá vendo que a textura é muito, muito parecida com o acabamento na pele? Por último, não menos importante, tenho pra testar um batom. Que já tá esgotado aí. Não posso falar, rede vizinha. Tá fazendo o maior sucesso, que é esse gloss aqui, na cor pretzel. E a gente vai passar aí agora. Vamos avaliar como tá o lip oil. O lip oil tá incrível. Tá bem densozinho, sabe? Sem escorrer. Aquela textura que eu gosto muito. Que é a textura que você sente realmente que tá hidratando a boca. Ele não tá escorrido aqui, ó. E vamos ver se ele hidratou. Ele deixa uma camadinha de hidratação sim, tá? Tá hidratado a minha boca. E agora vamos pro pretzel, que eu tô bem empolgada, porque pelo swatch parece um tom lindo. Nossa. O cheiro é muito intenso, mas esse cheiro eu gosto. É um cheiro de balinha. De tutti-frutti. Não. De morango. Nossa, que cheiro bom. Um minuto pra esse gloss. Sabe que eu tenho fissura? Por gloss nudes. E eu acho que no Brasil a gente não explora nada, nada essa linha. E gente, lá na gringa tem tanto. Olha a cor desse gloss. Já vai pra minha bolsinha, que eu vou viajar amanhã, eu vou levá-lo. Eu tô apaixonada. Apaixonada. Gente, vamos ver aqui como ficou o olho. Esse lado que eu passei o pó, ó. Tá super bem selado. Não acumulou entre as linhas, tão vendo? Não se moveu. Não ficou super ressecado. É um pó seco, mas não super ressecado. Lembrando que eu não passei bruma. Aqui onde eu não coloquei pó. Se acumulou um pouquinho aqui o corretivo, tão vendo? E parece que tá um pouco mais escuro. Aqui tá um pouco mais claro. Vocês estão percebendo? Gostei do acabamento. Ficou um acabamento bem bonito. Falta eu passar a bruma ainda, né? Não tem nada. Eu quero saber o que vocês acharam. Quero saber. Já testaram? Tiveram vontade? Acham que não é uma linha pra você? O que da marca te interessou? O que você gostou e o que você não gostou daqui? Me conta tudo. Eu quero saber tudo. Obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.